Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês que eu descobri através dos meus seguidores, dos meus amigos que me indicaram e é o site da Maximilias. Bom, é um site que dá pra economizar muito e eu vou explicar como e por que isso acontece. Você pode comprar passagem muito mais barato do que no próprio site da companhia aérea. Se sua passagem estiver mais barata no site da companhia aérea, eles te redirecionam pra lá pra você comprar diretamente com a companhia aérea. Bom, e como eles conseguem fazer isso? Eles conectam pessoas que têm milhas acumuladas e não vão usar, ou seja, pessoas que compraram um cartão de crédito e acumularam as milhas lá, com pessoas que querem comprar passagem mais baratas. Porque a gente sabe que quando a gente compra passagem com milhas aéreas, sai muito mais barato do que com dinheiro. Mas você pode comprar no site mesmo sem ter milhas. Pode comprar no dinheiro e pagar normalmente. Inclusive, você que tem milhas acumuladas também pode vender no site da Maximilias. É só entrar, fazer o cadastro e vender as suas milhas. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês como é rapidinho a compra. Você vai entrar no site da Maximilias e vai aparecer aí pra você pesquisar a sua passagem. Você coloca de onde você está saindo e pra onde você vai. Escolhe a sua data de ida. Eu vou colocar sem volta e vai ser econômica. Vamos lá. Ele vai carregar em todas as agências aí de voo. Na Latam, na Gol, Azul e também na Avianca. Mas eu acredito que não tenha pra Nova York na Avianca pra essa data. Por isso não apareceu. Bom, aqui tá aparecendo que eu posso economizar 73% comprando com a Maximilias. Então, eu vou clicar nesse voo. E aqui vai mostrar pra mim que o preço na Latam tava mais de 6 mil reais. No caso, tava super alto e ficou super mais econômico aqui na Maximilias. Tá no valor de 2.236,82 reais. Economia de mais de 4 mil reais, quase 5 mil. E, claro, esse valor já tá incluso as taxas de embarque. Se a passagem estivesse mais barata na Latam, a Maximilias te encaminharia diretamente pra lá. Esse é um ponto muito positivo na Maximilias. Então, vamos aqui comprar com a Maximilias. Daí vai aparecer pra você os ofertantes das milhas. Você escolhe o que você achar melhor. Eu vou escolher o mais barato. Daí você aperta prosseguir e preenche os lados do passageiro ou dos passageiros. E é bem simples. Aperta em concluir sua compra e vai aparecer lá no seu e-mail pra você fazer o seu check-in lá no site da companhia aérea. Bom, gente, é isso. É bem simples, é rápido e é muita economia. Você pode entrar e conferir. Entra aí no site, não custa nada. Você pode baixar também o aplicativo. Dá uma olhadinha porque é muito bom pra quem gosta de viajar. Pra quem tá sempre viajando a trabalho mesmo. Então, é uma economia muito top. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica. E não esqueçam de ativar o sininho pra receber novidades. E de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.